Cuida, cuida, meu sartão! Aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aquelas três bezerrinhas filha das vaconas lá da Fazenda Chave filha da Baronesa, filha da Fortaleza e filha da Ceará Aqui é o gado aqui do nosso amigo Edilson Tá ali, elas três ali, ó Essas duas ali E lá está aquela outra lá no no finalzinho lá Daqui a pouco a gente vai voltando aqui e vai mostrar Vai mostrar logo que uma vaca preta aqui que está que está prendo Edilson quer mostrar aqui Ó, as primeiras chuvadas aí, pessoal tudo ficando verdinho já É essa aí, Edilson? Vou pôr aqui pra ver se eu filmo ela aqui Primeira chuvada aí, pessoal já está tudo verdinho já Está começando a ficar verde Esse mês de janeiro foi muito chuvoso aqui não, na nossa região Está o branco aí? Está Itália é grande, hein? Acorda Criando um amorzinho já Criando um amorzinho já Qual é? Olha aí, que garrota bonita Olha lá Estourou aí, né, nós, gente, não? Não, não, não Está ali, está ali ela correndo ali, ó Aquela ali é filha de qual, Thaís? A filha da Baronesa solta aí, é? É Filha da Baronesa e a da Ceará É aquela que está lá, né, ó Entra aqui o touro É a filha da Baronesa Essas duas que raliam Um é a... O touro também é filha da Baronesa Ah, o touro também é filha da Baronesa Ia mostrar aqui para nós finalizar o videozinho aqui E cadê o da Ceará isso aqui, é? É Isso aqui Isso aqui é a filha da Ceará, ó Tudo das vacuna aí, ó Ia morrer aqui, morrer dias O proprietário O Cabarrá plantou aqui o roçadinho aqui, ó O meizinho já está, é grande O Cabarrá Já fez, foi capinar, viu? Cabarrá gostou aí, negada Compartilha aí o vídeo Se inscreva aí no canal Mais um videozinho aí do Sartão Olha, é da minha aí E o tempão está assim, ó É, está bonito o roçadinho É, está bonito o roçadinho